Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com Seja muito bem-vindo ao meu canal Hoje nós vamos aprender como fazer bolo de limão com iogurte Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional E extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos E hoje eu tenho muita facilidade em preparar bolos, tortas, mas nem sempre foi assim Eu lembro como se fosse hoje, quando a minha esposa estava preparando um bolo de fraldas para o nosso filho E ela estava preparando um bolo de fraldas Desde aquele momento eu comecei a me interessar, a estudar e preparar bolos, tortas, doces e salgados E o interessante, quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio E você pode começar hoje mesmo Então vamos aos ingredientes E agora vamos ao modo de preparo Amaz, bata no liquidificador os ovos, o açúcar e o iogurte por 3 minutos Em seguida, junte o óleo e bata por mais 1 minuto Retire a mistura do liquidificador e com o auxílio de um fuê, misture os ingredientes secos Por último, acrescente as raspas de limão Coloque a massa em uma forma de 25 cm de diâmetro de furo central, untada e enfarinhada E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos Ou até que seu bolo esteja dourado e firme ao toque Desenforme assim que estiver morno Cobertura Misture os ingredientes e aplique no bolo frio Ok, então essa foi a nossa receita de bolo de limão com iogurte Então eu quero pedir para você se inscrever no canal Para você curtir o vídeo E eu quero te pedir o seguinte Eu quero pedir para você preparar esse bolo de limão com iogurte E deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo Como que ficou o seu bolo Que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado E se você quer se tornar um expert em preparar bolos, tortas, doces e salgados Eu peço para você clicar no link aqui abaixo do vídeo Para conhecer o treinamento completo da minha parceira Laurita Isso que você aprendeu aqui é só 1% do que você vai encontrar lá Então era isso Muito obrigado por você ter acompanhado o meu vídeo E não vai esquecer de preparar esse bolo de limão com iogurte E deixar nos resultados aqui abaixo do vídeo Como que ficou o seu bolo Tá bom? Porque eu estou louco para saber o resultado Então era isso Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau